A polícia tem 30 dias para dar uma resposta aos brasileiros sobre a tragédia de Santa Maria. É o tempo que vai durar o inquérito que apura as responsabilidades. A reportagem é de Joel Ras, da TV Gazeta de Santa Cruz do Sul, parceira aqui da TV Cultura. O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul voltou ao Boate Kiss na manhã de hoje. Em busca de mais indícios que ajudem a explicar a tragédia da madrugada de ontem. O local não apresenta mais risco de desabamento. Além disso, quatro pessoas foram presas preventivamente. Dentre elas, Mauro Hoffman e Elisandro Schpor, dois dos sócios proprietários do local. Um músico e um auxiliar da banda gurizada Fandagueira também foram detidos pela polícia civil. A prisão temporária é uma prisão provisória que tem exatamente esse fim. possibilitar fazer diligências, fazer oitivas, acariações, todas as diligências necessárias à elucidação do fato. Das mais de 230 vítimas mortas na tragédia ocorrida aqui em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, cerca de uma centena delas foi velada aqui no ginásio desportivo municipal da cidade, local onde os corpos foram identificados. Um dos casos de maior comoção foi o da jovem Erika Sarturi Becker. Filha única, ela completou recentemente 20 anos e cursava o segundo semestre de agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. No cemitério ecumênico da cidade, 50 sepultamentos aconteceram simultaneamente. Mais de 700 pessoas, entre amigos e familiares, se despediram das vítimas nesta segunda-feira. Os pais morrem juntos praticamente. Nossa, é terrível. Ayrton, qual a diferença da prisão provisória e preventiva que o delegado dizia ali? O delegado, ele pode dispor da prisão provisória quando ele quer, por exemplo, ouvir um dos personagens que está ali envolvido naqueles fatos, tem dificuldade em trazê-lo para prestar depoimento, então ele pode fazer essa detenção, trazer e provisoriamente interrogá-lo e depois liberá-lo. Agora, prisão preventiva é quando existe uma atividade que visa interferir na coleta de provas, no ambiente onde se deu o crime, para dificultar a ação da polícia, então pode ter um mandado de prisão preventiva, para que esse cidadão fique, não possibilite que ele, solto, por exemplo, o dono da boate, estava querendo lá ver se conseguia tirar as câmeras de televisão, sei lá o quê, entendeu? Então, esse cara foi preso preventivamente. Entendi. A tragédia em Santa Maria movimentou também as redes sociais. Poucas horas após o incêndio na boate, relatos, depoimentos e toda a rede mobilizou para ajudar, prestar uma ajuda mesmo aos parentes e às vítimas do acidente. Eram 11 horas da manhã de domingo, quando Beatriz recebeu no celular a notícia do incêndio na boate em Santa Maria. A primeira preocupação foi com uma amiga que mora na cidade. Pelo Facebook, a radialista viu que Natália estava bem, mas soube que outra amiga, Fernanda, buscava informações do primo que estava na boate. Fiquei procurando, procurando, postando no Facebook, perguntando para todo mundo se sabiam de listas atualizadas dos hospitais, se já tinha alguma lista de corpos, tudo, e procurando o dia inteiro e informando ela se eu estava achando, se eu encontrava alguma coisa. A busca na internet só terminou quando ela recebeu a mensagem pela rede social de que familiares do rapaz tinham reconhecido o corpo. Mas Beatriz decidiu continuar conectada, replicando as informações que poderiam ajudar outras pessoas envolvidas na tragédia. Continuei postando notícias que eu encontrava de pessoal pedindo doações de remédio, de água, de gelo, de qualquer coisa. Sempre que aparece alguma notícia, alguma coisa com e-mail, com endereço para mandar as doações, eu procuro compartilhar. Assim como a Beatriz, milhares de internautas no mundo inteiro postaram mensagens de solidariedade e de como ajudar as vítimas em Santa Maria. Várias páginas destacam telefones de abrigos para familiares e endereços de locais para doações. Aos poucos, histórias comoventes lotaram a rede. Como a do casal de namorados, Emerson e Débora, eles estavam na boate para comemorar o emprego novo dos dois. Ela sobreviveu, o corpo dele foi encontrado no banheiro. As irmãs Luiz e Andressa eram de Itaqui, a 700 quilômetros de Porto Alegre, e viviam em Santa Maria, onde cursavam a universidade. Ambas morreram. A notícia da tragédia alcançou o mundo. Lady Gaga postou uma foto rezando pelas vítimas e familiares. O Papa Bento XVI mandou pêsames e diz que participa na dor de todos os atingidos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também ficou comovido com a morte de tantos jovens. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofereceu ajuda e condolências em nome do governo e dos cidadãos de Israel. Ontem foi um dia muito de solidariedade. Você percebia o Força Santa Maria, que virou trem de tópicos, uma hashtag feita pelas pessoas. A gente vê que foi a rede que pautou a imprensa internacional, pelo Twitter que a imprensa internacional começou, BBC, New York Times, pelas informações da rede que pautaram. Então, é muito rápido. Então, eu acho que isso não tem mais volta, essa velocidade. Esse é o lado bom da rede. Mas tem um outro lado também. E ontem aqui, por pouco, muito pouco, a gente não dá uma notícia que não era verdadeira. Por sorte, o Aldo Quiroga conseguiu apurar a notícia, que seria uma nota da Boate Kiss, dando a sua versão sobre os fatos e tudo mais. O Pauli, eu estava me lembrando agora, um episódio que eu vivi, quando eu era deputado. Eu estive no interior da França, numa cidade pequenininha, bem pequena, de até 6 mil habitantes. Vi lá que tinha um carro, um caminhão com um tanque e um mecanismo para apagar incêndio. Uma cidade pequena, não tinha edifício, não tinha nada. Voltando para o Brasil, eu falei, pô, quais são as cidades brasileiras que têm condições de apagar fogo numa casa? Não vou falar nem num prédio de 10 andares, numa casa. E a maioria das cidades não tem esse mecanismo mínimo de combate a incêndio. Quer dizer, uma viatura que tenha água com alguma coisa que faça essa água chegar através de um esguio, seja lá que for. Não existe. Não existe. Pirajuí, minha cidade natal, tem 25 mil habitantes? Não tem. Se eu pegar fogo numa casa, ela vai queimar até o fim. Não sei que os vizinhos vão lá jogar água com um balde. Porque não tem. E a cidade de 50 mil habitantes também não tem. E não tem a precotariedade de ter. Isso é uma coisa absurda, que me ocorreu agora, que valia a pena lembrar, em função dessa comoção. A Polícia Federal indiciou nove acusados de desvio de recursos públicos concedidos ao programa Segundo Tempo do Governo Federal para uma ONG sediada em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, existiam empresas registradas em nome de terceiros e controladas pela ex-vereadora Karina Valéria Rodrigues, para emitir notas fiscais para a ONG. Os produtos eram entregues em quantidade e qualidade inferior à contratada. Ficou provado também que a ex-vereadora, que é Karina Valéria Rodrigues, é importante que a gente deixe bem claro aqui, frisado o nome dela. Ficou provado que essa ex-vereadora utilizava os cheques das empresas fornecedoras para o pagamento de despesas pessoais, como dentista e salário da sua empregada doméstica. Vila? Esse caso, eu lembro quando apareceu, eu fiquei horrorizado, porque dos recursos nacionais, ia para Jaguariúna quase que 80%, quer dizer, do que era para ser gasto no Brasil, ia para um local só, 80%. O início, salvo engano, era o Orlando Silva, preciso confirmar, mas salvo engano era ele que era do PCRUBE. Essa senhora citada também era uma vereadora do PCRUBE. Isso é uma coisa escandalosa, justamente quando nós estamos falando em corrupção, um exemplo, a gente fala tanto em esporte, expandir o esporte, divulgar, temos o Olimpíada em 2016, você faz um programa para expandir o esporte, o que é que acontece? A ideia do programa é boa. A operacionalização está marcada por uma estrutura de um Estado corrupto. Esse que é o velho problema do Brasil, é a corrupção e a impunidade, porque em país sério, isso daí receberia uma punição severíssima. Olha, tem o Najib aqui falando o seguinte, quem dá o alvará de funcionamento é a prefeitura que deve fiscalizar se há o documento. É isso, não é? Punições, Vânia Araújo, punições, fiscais, bombeiros, donos do Batomuxo, absolvidos no desabamento do Rio, os indiciados foram os pedreiros. Não sei, a gente começa a falar tão mal no Brasil. Não, o caso do Sérgio Nair, a referência, o caso do Palace, o caso agora recente do prédio que caiu também, estava sendo reformado no Rio de Janeiro, o caso do ano passado. Não, são casos assim absurdos, que você fica tônito e não vê a punição, e o pior, vê a repetição desses casos. Agora, a gente tem que ficar atento também, que muito com esse noticiário, muito focado no caso de Santa Maria, a gente começa a falar da corrupção e tudo mais, quer dizer, que está tudo meio ligado, mas outros assuntos podem ficar, assuntos importantes que ficam, viram coadjuvante aí nas questões importantes do país. Veja, por exemplo, só aproveitando rapidamente, nós temos eleições para as duas mesas do Congresso Nacional, uma no dia 1 de fevereiro do Senado Federal e na segunda seguinte da Câmara dos Deputados. E os dois candidatos que certamente serão eleitos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, do PMDB, e o outro, Renan Calheiros, do Senado, também do PMDB, receberam acusações e vão aumentando o número de acusações gravíssimas. E o terrível é que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senhor, provável, o senhor Renan Calheiros, tenha aquele caso de 2007, do Renan Gate, quando ele fabricou aquelas notas fiscais falsas, havia envolvimento com a empreiteira para sustentar uma filha de um caso que ele teve com uma senhora jornalista em Brasília, etc. Aquilo até hoje não foi julgado e a denúncia deve ser aceita pelo Supremo. Olha que situações drúxas nós seremos. Um presidente do Congresso Nacional sendo investido, e agora já o processo chegando ao Supremo, sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, claro que esse assunto de Santa Maria, pela tragédia que é... Claro, tem total importância e prioridade. E veja que muitos desses corruptos, muitos deles aproveitam desses momentos, infelizmente alguns deles levantam as mãos aos céus, porque falam o foco sai da gente. Infelizmente, teremos um Congresso Nacional na sua direção, que é o que é de pior tem no Brasil, elementos da corrupção. Henrique Alves é corrupto e Renan Calheiros é corrupto. Eu falo isso tranquilamente, sem nenhum problema, porque basta ver as acusações gravíssimas. Eles só não estão condenados porque nós somos um país que ainda o poder judiciário, infelizmente, continua de costas para o país. É, mas aí tudo se explica, né? O que a gente está vivendo hoje, sofrendo com esse episódio, essa tragédia de Santa Maria, tudo está ligado, porque se a gente tivesse... Vai uma coisa, vai puxando a outra. É, vai puxando a outra, exatamente. Nos Estados Unidos, o Senado chega a um acordo sobre a reforma migratória. O documento inicial, que tem cinco páginas, será divulgado entre hoje e amanhã. A proposta deve conter um projeto de cidadania para os imigrantes ilegais no país e estabelecer medidas mais rigorosas nas fronteiras. O presidente Barack Obama irá se pronunciar sobre o programa amanhã. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, leu uma carta de Hugo Chávez na cúpula latino-americana e Caribe, no Chile. O líder revolucionário lamentou não poder participar da organização e disse que a carta era uma maneira de ser lembrado. Hugo Chávez não é visto em público há mais de um mês, desde que viajou a Cuba para se submeter à quarta cirurgia contra um câncer. O Irã anunciou ter enviado um macaco numa viagem suborbital quase ao espaço. O primata foi a bordo de um foguete que tem capacidade de alcançar 120 quilômetros de altitude. O animal voltou intacto. A comunidade internacional teme que o lançamento seja um teste para mísseis de longo alcance. Novos confrontos foram registrados hoje no Cairo, capital do Egito. A manifestação coincidiu com o decreto de estado de emergência no país e com a aprovação de um projeto de lei que permite a Mohamed Mursi colocar o exército na rua para manter a ordem. Há quatro dias o país enfrenta violentos protestos. 47 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram feridas. O jornal britânico de economia e negócios, Financial Times, anunciou que a Petrobras perdeu o posto de maior empresa da América Latina para a colombiana Ecopetrol. Com a queda de 25% nas ações nos últimos 12 meses, o valor de mercado da estatal brasileira foi ultrapassado em 3 bilhões de dólares pela colombiana. Um dos pontos que estabelecem aí o preço, que pesam na hora de estabelecer o preço de uma empresa, o valor de mercado é a confiança. Está claro. Estaria a Petrobras perdendo de alguma maneira essa confiança? É bom lembrar que a Petrobras foi criada em 1953 numa luta histórica e que algumas pessoas tiveram um papel fundamental, inclusive, vamos sempre lembrar o escritor Monteiro Lobato e o papel que teve nos anos 30, 40, ele faleceu em 48 e a Petrobras foi criada em 53. Mas acho que é preocupante a situação quando nesse último ano caiu o preço das ações 25% da Petrobras. Nos últimos três anos, caiu 45% o preço das ações. Então, imagina que é muito pequeno investidor, ontem mesmo conversei com um que assiste a gente aqui, um médico, eu estava no hospital, ele dizendo, pô, eu comprei também ações, agora, puxa vida, não é só que ela não valorizou, ela caiu, imagina cair em três anos 45%, que é uma coisa significativa. E por quê? As sondas estão atrasadas, as refinarias, o Brasil importa a gasolina porque não tem refinaria suficiente. A de abril e lima em Pernambuco custou até agora, não foi inaugurada. Dez vezes mais o seu preço inicial era para custar dois, já passou de 20 bilhões e não está pronta. Os petroleiros atrasados. Então, o problema é que a gestão do senhor Sérgio Gabriela, que eu já tinha dito aqui, foi uma gestão, no mínimo, ineficiente. A senhora, a Graça Foster, que agora assumiu, deu, inclusive, entrevistas duríssimas e está tentando pôr a casa em ordem. Agora, a situação da Petrobras é preocupante. Evidentemente, tem de ser lembrada bem da verdade, que o governo segura o preço da gasolina e faz com que a empresa tenha prejuízo. Hoje, estima-se que o preço deveria ser aumentado de 9% a 10%. Mas essa não é a razão geral dos graves problemas que afetam a empresa. Há uma partidarização da empresa, isso é ruim para o país. Eu vejo esses argumentos, ouço esses argumentos a toda hora, mas vejo também sob uma outra ótica. O consumo interno de gasolina aumentou, porque o poder aquisitivo aumentou. O do diesel aumentou. O gás de quefeito que a Petrobras compra e redistribui aumentou absurdamente o consumo interno. Quando aumenta o consumo, é natural que haja uma falta do produto. E se não houve investimento, se ainda não está funcionando o pré-sal, e se há uma dificuldade em ter os meios para extrair esse petróleo, que não depende da Petrobras, e sim de compras internacionais, eu acho que a Petrobras agora vai ter que fazer o aumento de preços, vai pesar na inflação, e com esse aumento de preços dos produtos, ela vai poder equilibrar. E aí, talvez, não me preocupe com o lucro de acionista, não. Para mim, a Petrobras continua sendo uma empresa pública, estatal, sem nada de investidor. Mas é uma empresa. Uma empresa pública, estatal, sem interesse privado nela. Público, estatal pura. Eu sempre fui contra a abertura de capital da Petrobras, ações na Bolsa, essa coisa toda. Porque acho que aquele que compra a ação da Petrobras, ele está certo, ele quer o lucro. Ele não quer saber se investiu ou não investiu, ele quer saber quanto ele vai render. Como quem também compra a ação da Usiminas e outras empresas que extraem petróleo, ferro, essa coisa toda. Então, não me preocupa isso. O que me preocupa, realmente, é como manter esse mercado consumidor, como ajustar a produção a essa necessidade de crescimento, que as jazidas que nós temos exigem, dificuldade de trazer, novas plataformas, tempo que leva para ter os novos petroleiros, tudo isso, tudo isso faz parte de um contexto. Acho que, como diz o Vila, que a presidência, a Graça Fortes, ela entra com uma visão muito clara com relação ao que tem que fazer. E acho que vai fazer. Agora vejo só uma questão, eu entendi o que você colocou, mas o Banco do Brasil é um banco público, aberto, com capital aberto e tem lucro. Agora, a gente insiste muito, é bom para o país ter um mercado de ações, que as pessoas, que é um mercado a longo prazo, as pessoas comprarem ações das empresas brasileiras, os bancos e tal. Agora, uma empresa que dá prejuízo para um pequeno acionista, um profissional liberal, um médico, vou dar o exemplo desse médico. Vila, só antes, dá para dar exemplo, mas eu vou dizer o seguinte, o Banco do Brasil não extrai riquezas naturais. Sim, sim, eu sei. Não extrai minério de ferro, não extrai petróleo, etc. Mas dá lucro para os acionistas. Mas isso... Por que a Vale não faz aqui... Mas a Petrobras, hoje, ela não está colocada como uma outra, uma empresa qualquer? Não, ela está colocada como qualquer outra empresa no mercado. Então, é isso que fala. Por que a Vale dá lucro? E por que houve aquele problema com a direção da Vale? Porque eles não queriam fazer aqui uma siderúrgica, para poder, ao invés de mandar o ferro em natura para a China e comprar os trilhos para as nossas ferrovias, transformadas em aço, que queria o governo de então fazer aqui. E por isso, então, não interessava aos acionistas. Por quê? Porque ele ganha quando ele extrai e vende. Ele não ganha quando extrai e reaplica. Ele não ganha. E esse é o problema, de ter essa participação, capital privado e nas riquezas nacionais. Mas veja, só uma última questão. Se a Caixa Federal criou duas diretorias, eu vi na sexta-feira, eu fiquei satisfeito. Achei que a Caixa Federal estava expandindo. Não, criou duas diretorias para acomodar o PSD, indicados pelo Kassab. Quer dizer, você amplia as diretorias do banco para acomodar o ex-prefeito, que foi chamado na campanha de o pior prefeito da história. Na segunda-feira, depois da eleição, já estava aliado ao prefeito eleito. Essa coalizão de interesses. Coalizão de interesses. A seguir, ministro da Saúde mobiliza bancos de pele e sangue e reforça a ajuda aos sobreviventes em Santa Maria. E ainda, novas informações sobre a tragédia que abalou o Brasil.